Então, olha lá, sucesso, batamos no soco Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui na fazenda velha, abandonada para poder estar eliminando o arrebentador facilmente Tudo bem? Vou trazer um macete aí muito sensacional, um bug Para vocês poderem estar matando ele sem armas de fogo, sem bug da moto e tudo mais Muito fácil, então se você está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo Então é o seguinte, o arrebentador já está ali Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar ele para aquela casa abandonada que tem ali Pera aí, vem cá cidadão Vem cá, vem cá, isso Não precisa fazer ele correr, tá galera? Faz ele vir devagarinho na maciota De boa, que é mais fácil assim, tá galera? Mas não tem problema também se ele correr atrás de você Beleza? Vamos arrastar ele para cá O negócio é o seguinte, dá para a gente fazer isso aqui que eu também vou mostrar para vocês Deixa eu arrastar ele para cá Isso aqui, isso, aí Beleza? Ó, tá vendo que aqui ele não acerta a gente, tá galera? Só que eu vou tentar outra coisa aqui Eu vou tentar outra coisa Vou destacar aqui, ó Aí, beleza Deixa eu só ele parar aí Aí galera, ele não está acertando a gente, tá? Não está acertando a gente Ele vai ficar assim infinitamente, ó Beleza? Ele deu umas porradas ali no começo ali Mas é só você fazer isso Dá para você fazer esses dois esquemas ali Ou você fica atrás da parede E mata ele atrás da parede ali Faz aquele wall trick, né? Que nem lá no bunker No bunker alpha Você consegue aí estar matando ele através da parede Ou você vem até aqui na parede Beleza? Faz esse procedimento que eu fiz aqui Tá certo que eu gastei alguns kit médicos, tá? Mas a gente está testando aí E funciona Ele vai ficar infinitamente aqui A gente vai poder matar ele aqui, ó Beleza? Ó Ó que sucesso, tá galera? Dá para você fazer isso em qualquer área do mapa, tá? É porque aqui ficou mais fácil, ó Deixa eu tirar essas armas aqui, ó Beleza? Dá para matar no suco, ó Vou matar ele no suco para vocês verem aí O que funciona, tá galera? Então tem duas formas aí Que eu trouxe para vocês aí A gente estava... Eu já fiz um vídeo, tá galera? Mostrando esse bug aqui Só que ele já era bem antigo Beleza? Mostrei aí Estou mostrando que está funcionando este bug Só que aí você tem que ter paciência, tá galera? Ele tirou um dano ali no começo ali Mas agora funcionou, tá? Então você vai poder matar ele no soco Mas a gente não gastou nenhuma arma O que eu aconselho... Pode ver que eu estou até sem roupa mesmo Às vezes pode acontecer de primeira Você já bugar ele ali Então tem duas formas ali para você poder estar eliminando ele Atrás desta parede ali Que ele vai ficar soltando infinitamente Esse negócio ali Aí você... É... Pode ser até com a lança mesmo Só ter paciência Ou você faz esse procedimento aqui, tá? Você fica bem rente a ele Você espera ele cuspir Um salve para o John Pro No novo membro aqui do clã, tá galera? Estamos juntos Bem-vindo aí Ou você faz esse procedimento ali, tá galera? Que nem eu fiz no começo ali Tá? Você fica bem rente a ele Você espera ele soltar o... 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 O ácido no chão E... E... E tenta ficar tipo colado com ele Tá? Aí conforme ele for... Ele for te atacando Você vai enchendo energia ali Vai precisar de um... De umas ataduras Kit... Eu trouxe e coloquei kit médico ali Eu usei... Foi... Eu estava com... Acho que eu estava com 19 Então eu usei, acho que foi 5 kit... Kit médico, tá galera? Porém eu estou matando ele também na... É... No soco, tá? Vou mostrar aí pra você a eliminação dele no soco Tudo bem? Dá pra você fazer aí com qualquer arma, tá? Mas se dá pra matar no soco Pra que que eu vou gastar arma, né galera? Comenta aí o que vocês estão achando E é o seguinte, tá galera? No começo ali... É... Deu... Deu... Deu uma bugada no bug Mas não tem problema, tá? Só estou mostrando pra vocês que está funcionando E como é que faz Aí você vê um jeito melhor aí pra você É... Se você tiver uma forma melhor aí Deixe nos comentários, tá galera? Pra gente poder estar atualizando aí Tudo bem, ó Então é tranquilo Tranquilo Duas formas aí pra você poder estar matando O arrebentador Sem usar armas de fogo A primeira é através da parede ali Ele não vai entrar, tá galera? Se vocês quiserem eu gravo um vídeo aí Só mostrando esse wall trick aí da parede Esse aqui eu acho melhor, tá galera? Esse aqui eu acho bem melhor É pra você fazer qualquer área do mapa Só que eu arrastei ele pra cá Porque aqui ele não ia acertar a gente Então, ó lá Sucesso Matamos no soco No soco Deixa eu até tirar um print aqui dessa posição Sucesso De boa Já dropou os itens dele aí Normal E concluímos o objetivo aí Que era matar o arrebentador Tá galera? E que nem eu falei aqui O dual trick É só você ficar aqui Atrás da parede E ele vai ficar soltando Não deixa ele ficar muito perto daqui Tá galera? Você arrasta ele pra cá Arrasta mais ou menos ele pra cá Aí ele vai ficar soltando Que conforme ele vai pra frente Ele vai andando Aí ele acaba chegando aqui dentro E acertando o ácido em você Aí é simples Você espera ele soltar o ácido aqui Por exemplo Soltou agora Você um Pá Bate nele Aí volta Um Pá Bate nele E volta Entendeu? Então é esse o esquema aí Dois macetes Um é que se vocês quiserem eu trago Eu faço um vídeo só mostrando aqui Esse wall trick Mas esse aqui eu acho Muito mais fácil Matar ele no soco Tá galera? Então concluímos aí Se assistiu até aqui galera Deixa um tapa aí No join No like aí Pra ajudar Fortalecer o canal aí Tudo bem? Marca as notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo Tá galera? Porque tem dias aí Que eu posto Um, dois, três Quatro vídeos por dia E você acaba perdendo aí Acompanha os vídeos novos aí Tá galera? Tem jogos novos Que eu tô trazendo Para o canal aí Dá aquela moral lá Tá galera? Pra gente poder tá Evoluindo aí Trazendo mais conteúdos aí Para o canal Tudo bem? Então um grande abraço E eu te espero Até o próximo vídeo Falou!